Fé a pé Fé a pé Fé a pé Não me alê cola e eu mando Fé a pé Não tem nada lá no mundo Fé a pé Se virar senhor e eu mando Fé a pé Bem candidato e eu mando Fé a pé 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 Sou vontade e eu mando Fé a pé É sentição e eu mando Fé a pé Fé que tem que ver e eu mando Fé a pé Fé a pé Não tem nada lá no mundo Fé a pé 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 Amém. 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 Amém.